Olá amigos, da TV Nova Luz, da Rádio Rio de Janeiro. Estamos todos juntos nessa tarefa inadiável de estudar os ensinamentos de Jesus até que consigamos vivê-los em nossas vidas. A TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com você. Camille Flamarion, no dia em que o corpo de Allan Kardec foi transladado do cemitério de Montmartre para o Perlachese, proferiu um discurso frente ao seu domen. Esse discurso, meus irmãos, aconteceu em 1869 e ainda hoje nos sensibiliza porque demonstra o grande amor do astrônomo mais conceituado de sua época pelas pesquisas do mestre Lyonês. Vejam só no Slades a figura amorosa de Camille Flamarion, nascida em 26 de fevereiro de 1842 e faleceu dia 3 de junho de 1925. Deixou várias obras para a sua comunidade a respeito da dimensão espiritual, falando de urânia, um outro planeta, Deus na natureza, o fim do mundo. E este livro inspirou Allan Kardec a colocar a pluralidade dos mundos habitados como um dos cinco princípios básicos da doutrina dos Espíritos. Senhores, disse Camille Flamarion, frente ao túmulo de Allan Kardec, aquecendo com deferência ao convite simpático dos amigos do pensador laborioso cujo corpo terrestre jaz agora aos nossos pés, me lembro de um dia sombrio do mês de dezembro de 1865. Eu pronunciava, então, supremas palavras de adeus sobre a tumba do fundador da Librarie Académique do honorável Didier, que foi, como editor, o colaborador convicto de Allan Kardec na publicação das obras fundamentais de uma doutrina que lhe era cara. Didier morreu subitamente, também como se o céu quisesse poupar a esses dois Espíritos íntegros o embaraço filosófico de sair desta vida por um caminho diferente dos caminhos comuns. A mesma reflexão se aplica à morte de nosso antigo colega Jobar de Bruxelas. Hoje, a minha tarefa é ainda maior, porque gostaria de representar aqueles milhões de homens que no novo mundo estão ocupados com o problema misterioso dos fenômenos denominados espíritas. Eu gostaria de estar representando todos esses homens eminentes entre os nossos contemporâneos que se entregaram ao estudo desses fenômenos com interesse científico e filosófico. León Denis, Ernesto Bozzano, Alexandre Aksakoff, Gabriel Delany. Pode-se entrever quais horizontes desconhecidos trouxeram ao pensamento humano e que se abriram diante deles, à medida que desvendo o conhecimento das forças naturais que estão em ação ao nosso redor. Demonstram com certeza que tais constatações são o antídoto eficaz contra a lepra do ateísmo que parece atacar particularmente a nossa época de transição. Gostaria, enfim, de testemunhar publicamente neste momento o eminente serviço que o autor de O Livro dos Espíritos prestou à filosofia, chamando a atenção e abrindo discussão sobre fatos que até então pertenciam ao domínio mórbido e funesto das superstições religiosas. Veja no slide, Domínio Funesto das Superdições Religiosas, O Livro dos Espíritos. Aqui, diante desta tumba, estabeleço de forma eloquente que o exame metódico dos fenômenos espíritas, chamados erradamente de sobrenaturais, longe de renovar o espírito supersticioso e enfraquecer a energia da razão, ao contrário, afastas os erros e as ilusões da ignorância. O legado de Kardec serve melhor ao progresso do que a negação ilegítima daqueles que de nenhum modo querem se dar ao trabalho de ver para crer. Esse não é o momento de abrir uma arena de discussão a respeito desse tema. Deixemos somente descer sobre a face impassível do corpo deitado diante de nós os testemunhos de afeição e sentimentos de pesar que todos nós sentimos como a embalsamar os nossos corações. Sabemos que a sua alma eterna sobrevive a este despojo mortal como também lhe preexistiu laços indestrutíveis ligam o nosso mundo visível ao mundo invisível. E também não ser impossível que Allan Kardec se encontre aqui diante de nós. Na sua pedra do seu domo está escrito nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Antes que a sua imagem corpórea se desvaneça a encerrar-se em seu sepulcro prometemos honrar os seus trabalhos e a sua memória. Desejamos prestar um tributo de reconhecimento à sua encarnação terrestre tão útil e dignamente cumprida. Eu exporei primeiro no esboço rápido as linhas principais de sua carreira literária. Morto com a idade de 65 anos este homem consagrou a primeira parte de sua vida a escrever obras clássicas elementares destinadas sobretudo ao uso dos professores primários e da juventude. Por volta de 1855 o fenômeno das mesas gerantes das pancadas sem causa ostensiva dos movimentos insólitos dos objetos e dos móveis começaram a atrair atenção pública e a criar nas imaginações aventurosas uma espécie de febre devido à novidade das experiências. Allan Kardec estudando ao mesmo tempo o magnetismo e os seus efeitos estranhos observou também com a maior paciência perseverança e bom senso as experiências de comunicação com os espíritos desencarnados. Foram numerosas as tentativas realizadas na sociedade espírita de Paris fundada por ele mesmo. Ele recolheu e pôs em ordem os resultados obtidos por esta longa observação e com isso compôs o Corpo da Doutrina publicado em 1857 na primeira edição de O Livro dos Espíritos. Sabeis todos senhores continuou dizendo Camille Flamarion sabeis todos os senhores que esta obra foi um grande sucesso na França e no estrangeiro. Chegada hoje a sua 15ª edição hoje que se diz é naquela época 150 anos atrás divulgou em todas as classes sociais esse corpo de doutrina elementar que não é de nenhum modo novo em sua essência uma vez que a escola de Pitágoras na Grécia e a escola dos druidas em nossa pobre galha já ensinavam os seus princípios. Depois desta primeira obra apareceram sucessivamente o livro dos médiuns ou Espiritismo Experimental O Que É O Espiritismo Um Resumo Sob a Forma de Perguntas e de Respostas O Evangelho Segundo o Espiritismo O Céu e o Inferno e a Gênese A Revista Espírita e a Sociedade dos Estudos Espíritas de Paris das quais era presidente constituiu de alguma sorte o centro de alguma sorte o centro para onde tudo tem dia o traço de união de todos os experimentadores. A Revista Espírita vou repetir esse texto que é muito interessante que a Revista Espírita e a Sociedade dos Estudos Espíritas de Paris das quais Kardec era presidente constituiu de alguma sorte o centro para onde tudo tem dia o traço de união de todos os experimentadores. Há alguns meses sentindo o seu fim próximo preparou as condições de vitalidade desses mesmos estudos depois de sua morte e estabeleceu a comissão central que agora lhe sucede. Ele levantou rivalidades fez escola sob uma forma um pouco pessoal. Há ainda alguma divisão entre os espiritualistas e os espíritas. No entanto, doravante, senhores, o voto dos amigos da verdade deverá ser no sentido de unir os esforços na elucidação dos problemas que surgirem numa solidariedade verdadeiramente fraternal. Senhores, ao nosso digno amigo a quem rendemos hoje os derradeiros deveres, se lhe objetou de não ser de nenhum modo o que se chama um sábio, de não ter sido primeiro físico, naturalista ou astrônomo e de ter preferido constituir um corpo de doutrina moral antes de haver aplicado a discussão científica, a realidade e a natureza dos fenômenos. Talvez, senhores, seja preferível que as coisas tenham começado assim. Não é necessário rejeitar sempre o valor do sentimento. Quantos corações foram consolados primeiro por esta crença religiosa? Quantas lágrimas foram secadas? Quantas consciências abertas ao raio da beleza espiritual? nem todos são felizes neste mundo. Muitas afeições foram dilaceradas. Muitas almas foram entorpecidas pelo ceticismo. espiritualismo. Não foi pois uma benção de Deus conduzir ao espiritualismo tantos seres que flutuavam na dúvida e que não amavam mais a vida nem a vida física nem a intelectual? Allan Kardec foi o homem de ciência e sem dúvida o que eu chamarei simplesmente o bom senso encarnado. Aplicava razão direta e judiciosa à sua obra permanente sem esquecer as indicações íntimas do senso comum. Da esquerda para a direita nós temos Allan Kardec Mesmer e Hahnemann cientistas seus amigos daquela época. A razão pode-se afirmá-lo era a primeira de todas e a mais preciosa virtude sem a qual a obra não poderia se tornar popular nem lançar suas imensas raízes no mundo. A maioria daqueles que se entregaram a esses estudos lembram-se de ter sido em sua juventude ou em certas circunstâncias especiais testemunhas eles mesmos de manifestações até então inexplicadas. Há poucas há poucas famílias que não hajam observado em sua história testemunhos dessa ordem de fenômeno. O primeiro ponto era aplicar-lhes a razão firme do simples bom senso e examiná-las segundo os princípios do método positivo preconizado por Allan Kardec. Como organizador desse estudo lento e difícil ele mesmo previu que esse complexo estudo deve entrar de agora em diante no seu período científico. Os fenômenos físicos sobre os quais não se insistiu de início deve se tornar hoje objeto da crítica experimental a qual devemos a glória do progresso moderno. Assistimos hoje as maravilhas da eletricidade e do vapor. Os métodos científicos devem tomar os fenômenos de ordem ainda misteriosa aos quais assistimos. Devem dissecá-los medi-los e defini-los. Senhores o espiritismo não é uma religião mas é uma ciência ciência da qual conhecemos apenas o ABC. O tempo dos dogmas acabou. A natureza abarca o universo e o próprio Deus que se fez outrora a imagem do homem não pode ser considerado pela metafísica moderna senão como um espírito na natureza. O sobrenatural não existe mais. As manifestações obtidas por intermédio dos médios como as do magnetismo e do sonambulismo são de ordem natural e devem ser severamente submetidas ao controle da ciência experimental. Não há mais milagres. Assistimos a aurora de uma ciência desconhecida. quem poderia prever a quais consequências conduzirá no campo do pensamento o estudo positivo dessa psicologia nova? Doravante, a ciência rege o mundo. Senhores, em nenhuma época da história a ciência desenvolveu diante do olhar admirado do homem horizontes tão grandiosos. Sabemos agora que a Terra é um astro e que a nossa vida atual se cumpre no céu pela análise da luz. Conhecemos os elementos que queimam no Sol e nas estrelas há milhões a trilhões de léguas de nosso observatório terrestre. Pelo cálculo possuímos a história do céu e da Terra em seu passado distante como em seu futuro pela observação pesamos as terras celestes que gavitam na amplidão. O globo onde estamos se tornou um átomo estelar voando no espaço em meio das profundezas infinitas e a nossa própria existência sobre este globo tornou-se uma fração infinitesimal de nossa vida eterna. Mas o que pode a justo título nos ferir mais vivamente ainda é esse espantoso resultado dos trabalhos físicos operados nestes últimos anos. A certeza de que vivemos em meio de um mundo invisível agindo sem cessar ao nosso redor. Sim, senhores, aí está para nós uma revelação imensa. Contemplai, por exemplo, a luz derramada nesta hora na atmosfera por esse brilhante sol. Contemplai esse azul tão suave da abóboda celeste. Notai esses efluvios de ar tíbio que vem acariciar os nossos rostos. Olhai esses monumentos e esta terra. Pois bem, apesar dos nossos grandes olhos abertos, não vemos o que se passa aqui. Sobre cem raios emanados do sol, só um terço é acessível à nossa visão, seja diretamente, seja refletido por todos os corpos. Os dois terços existem e agem ao nosso redor, mas de maneira invisível, embora real. São quentes sem serem luminosos para nós e são entretanto mais ativos do que aqueles que nos ferem, porque são eles que atraem as flores para o lado do sol, que produzem todas as ações químicas e são eles também que elevam sob uma forma igualmente invisível o vapor d'água da atmosfera para formar as nuvens, exercendo assim incessantemente ao nosso redor, de maneira oculta e silenciosa, uma força colossal, mecanicamente avaliável ao trabalho de bilhões de cavalos. Se os raios caloríficos e os raios químicos que agem constantemente na natureza são invisíveis para nós, é porque os primeiros não ferem com bastante rapidez a nossa retina e os segundos a ferem muito rápido. O nosso organismo terrestre pode ser comparado a uma arpa de duas cordas que são o nervo óptico e o nervo auditivo. Uma certa espécie de movimento coloca em vibração o primeiro e uma outra espécie de movimentos coloca em vibração o segundo. Aí está toda a sensação humana mais restrita aqui do que a de de certos seres vivos de certos insetos por exemplo nos quais essas mesmas cordas de visão e de audição são mais apuradas do que as nossas. Ora existem em realidade na natureza não dois mas dez cem mil espécies de movimentos. A ciência física nos ensina portanto que vivemos assim no meio de um mundo invisível para nós por isso é mesmo possível que seres humanos também invisíveis aos nossos olhos vivam igualmente sobre a terra numa ordem de sensações absolutamente diferentes da nossa. Com que direito pronunciarem pronunciaremos pois a palavra impossível diante dos fatos que constatamos sem descobrir-lhes a causa? A ciência nos abre visões tão autorizadas quanto as precedentes sobre os fenômenos da vida e da morte e sobre a força que nos anima. Tudo não é senão metamorfose. Transportados em seu curso eterno, os átomos constitutivos da matéria passam sem cessar de um corpo a outro, do animal a planta, da planta a atmosfera, da atmosfera ao homem. O nosso próprio corpo durante a duração inteira de nossa vida muda incessantemente de substância constitutiva assim como a chama que brilha sem cessar senão pelos elementos que a renovam. E quando a alma se evola esse mesmo corpo tantas vezes transportado já durante a vida devolve definitivamente à natureza todas as moléculas para não mais retomá-las. Ao dogma inadmissível da ressurreição da carne substituiu-se a alta doutrina da transmigração das almas. Eis o sol de abril que irradia nos céus e nos inunda com o seu primeiro orvalho calorescente. Já os campos despertam, os primeiros botões se entreabrem, a primavera floresce, o azul celeste sorri e a ressurreição se opera. É todavia esta vida nova e todavia esta vida nova não está formada senão pela morte. De onde vem a seiva dessas árvores que reverdecem no campo dos mortos? De onde vem essa umidade que nutre as raízes? De onde vem todos os elementos que vão fazer aparecer sob as carícias de maio as pequenas flores silenciosas e os pássaros cantadores da morte? Senhores, lei suprema da natureza, o corpo nada mais é senão um conjunto transitório de partículas que não lhe pertencem de nenhum modo e que a alma agrupou segundo o seu próprio tipo para se criar órgãos pondo-a em relação com o nosso mundo físico o nosso corpo se renova assim peça por peça pela mudança perpétua das matérias ao passo que um dia cai massa inerte para não mais se levantar o nosso espírito no entanto guardou constantemente a sua identidade indestrutível reinou soberanamente sobre a matéria da qual estava revestido estabelecendo assim por este fato constante e universal a sua personalidade independente essa essência espiritual não se submete ao império do espaço e do tempo a grandeza individual é a imortalidade em que consiste o mistério da vida por que laços a alma está ligada ao organismo por qual solução ela dele se escapa sobre qual forma e em quais condições ela existe depois da morte estão aí senhores tantos problemas que estamos longe que estão longe de serem resolvidos e cujo conjunto constituirá a ciência psicológica do futuro e pelo estudo positivo dos efeitos que se remonta a apreciação das causas na ordem dos estudos reunidos sob a denominação genérica de espiritismo os fatos existem mas ninguém conhece o seu modo de produção eles existem tão bem quanto os fenômenos elétricos luminosos caloríficos mas senhores não conhecemos nem a biologia e nem a fisiologia o que é o corpo humano o que é o cérebro qual é a ação absoluta da alma nós a ignoramos aquele cuja visão está limitada pelo orgulho ou pelos preconceitos não compreendem de nenhum modo esses ansiosos desejos dos nossos pensamentos ávidos de conhecimentos que lancem sobre esse gênero de estudo o sarcasmo ou o anátema vamos continuar a elevar cada vez mais alto as nossas contemplações tu foste o primeiro o mestre amigo que desde o início da minha carreira de astrônomo testemunhou uma viva simpatia pelas minhas deduções relativas à existência de humanidades celestes porque tendo na mão o livro da pluralidade dos mundos habitados ou colocaste em seguida na base do edifício doutrinário que sonhavas muito frequentemente nós nos entretemos juntos falando dessa vida celeste tão misteriosa agora ó alma sabeis por uma visão direta em que consiste essa vida espiritual a qual retornaremos todos e que nos esquecemos durante esta existência agora recolhes os frutos dos seus estudos terrestres o teu envoltório dorme aos nossos pés teu cérebro está aniquilado os teus olhos estão fechados para não mais se abrirem a tua palavra não se fará mais ouvir sabemos que todos nós chegaremos a este mesmo último sonho a mesma inércia ao mesmo pó mas não é nesse envoltório que colocamos a nossa glória e a nossa esperança o corpo cai a alma permanece e retorna ao espaço encontrar nos emos nesse mundo melhor e no céu imenso onde se exercerão as nossas faculdades as mais poderosas continuaremos os estudos que não tínhamos sobre a terra senão um teatro muito estreito para contê-los a imortalidade é a luz da vida como esse brilhante sol é a luz da natureza até breve meu caro Allan Kardec até breve amigos e amigas fica assim o discurso desse astrônomo que prestou uma homenagem diante do túmulo de Allan Kardec muita paz a todos e até o próximo encontro